A gente começa esta edição do Brasil em Dia com o conflito entre Israel e Palestina. Na madrugada desta quarta-feira, mais de 200 brasileiros que estavam em Israel devem chegar ao Brasil. É o primeiro voo da operação de repatriação. Ainda são aguardados mais cinco voos de resgate, que devem ser feitos até o próximo domingo. E quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Pablo Mundim, que está lá na base aérea de Brasília, onde vão chegar os brasileiros. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira em Israel deve pousar aqui na base aérea de Brasília às quatro horas da manhã desta quarta-feira. A aeronave KC-30, com 211 passageiros, decolou de Tel Aviv, em Israel, às 8h12 da noite, 2h12 da tarde, aqui no Brasil. Segundo a FAB, será um voo direto de 14 horas, sem previsão de escala. Na equipe, embarcaram uma médica, uma psicóloga e dois enfermeiros para garantirem qualquer atendimento aos brasileiros. Pelas redes sociais, o presidente Lula, que se recupera no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, de uma cirurgia de artroplastia no quadril, comentou que o governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta os brasileiros que solicitarem. Lula também disse que conversou por telefone com o presidente chileno Gabriel Boric e trataram sobre as relações entre os dois países e o atual conflito entre Israel e Palestina. Segundo o Itamaraty, cerca de 2.700 brasileiros já solicitaram a repatriação depois do ataque do grupo extremista palestino Hamas a Israel. O conflito no Oriente Médio preocupa o governo. Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina. Hoje, mais uma aeronave decolou aqui de Brasília com escala na Itália. Até domingo, o governo pretende retirar 900 brasileiros que estão na região. Em relação aos brasileiros que estão na faixa de Gaza, região mais afetada, o governo federal prepara um plano de evacuação coordenada pela Embaixada do Brasil no Cairo, em Egito. Além dos brasileiros repatriados, a FAB também deve transportar animais de estimação. O Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu hoje uma nota explicando que vai facilitar o ingresso de cães e gatos acompanhados dos brasileiros repatriados. A medida dispensa apresentação de certificado veterinário internacional emitido pelas autoridades veterinárias dos países de origem, o que é normal. Neste quatro dias de conflito, mais de 4.200 pessoas estão feridas e pelo menos 1.800 morreram. Entre as vítimas, dois brasileiros. A família da brasileira Bruna Valeano, de 24 anos, confirmou a morte da jovem. A estudante estava na festa eletrônica, invadida pelo Hamas. Ontem, a família de Hanani Glázia, de 23 anos, também confirmou a morte do brasileiro. O Itamaraty lamentou as perdas. E, Pablo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o presidente Lula sobre essa situação toda. É isso mesmo? Exatamente, Roberto. O ministro acompanha a situação dos brasileiros no Oriente Médio, direto do Camboja, na Ásia, onde cumpre a agenda internacional. O ministro disse que transmitiu ao presidente Lula as informações sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Mauro Vieira afirmou que a posição do Brasil é a de que os atos violentos devem ser interrompidos e que é preciso trabalhar para um processo de negociação de paz. Também reforçou que o governo está à disposição dos brasileiros. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Boa noite aí pra você. Bom trabalho.